O que é o PESC Pro? Não mais nada, eu quero agradecer a nossa diretora, que liberou você para ir pescar comigo lá em Itu, hein? Meu Deus, mas aquilo lá, eu estou com o braço doído. Foi boa pescaria, não foi? Meu Deus do céu, foi a melhor pescaria que eu fiz. Foi mesmo, foi uma pescaria bacana, quer ver só, vamos mostrar mais um pouco das imagens? Olha só, a imagem dessa pescaria aí, que bacana, meu amigo cabeção, que coisa, olha o tamanho desse peixe que ele pegou, gente. Ele pesou 22,5 kg, quer ver só na balança lá, 22,5 kg, está marcado lá na balança. E o pessoal ficou feliz, porque na verdade lá o pesqueiro Tio Oscar, cabeção, tem toda essa estrutura para receber toda a família de qualquer parte do Brasil. Mas deixa de ser mentiroso, eu não sou pescador, é 22,4 kg. Muito bem. Um beijo aí ao pessoal do pesqueiro Tio Oscar em São Paulo, está aparecendo aí o site do Tio Oscar, que você pode ir lá pescar e brincar com a sua família. Tem toda uma estrutura muito bacana. O Tio Oscar espera você. Cabeção, e você aprendeu no Tio Oscar aí um prato diferente que você vai fazer com a carpa, é isso? Vou fazer com a carpa, a carpa que nós pegamos lá, muito, está certo que não seja aquela, né, porque aquelas lá são muito grandes. Não, mas você já espera, quem já está preparadinho aqui, está bonito esse peixe aqui, Cabeção. Que alegria ir pescar com você, você não tem noção que alegria ir pescar contigo. Mas olha, foi uma pescaria de... De rei, de rei, de rei, de rei, de rei, isso, essa música do Roberto Carlos, de rei, eu gosto muito dessa música, é muito linda essa música. Cabeção, o prato hoje é simples, como é que você vai preparar ele aí, homem? Hoje é fácil, você pega a carpa, coloca aqui, coloca o azeite de oliva, o vinagre e a cachaça, só isso, Jura. Você está brincando? Escuta aqui, pera um pouquinho, isso aqui já está temperado, a carpa já temperou, salzinho, limão, é isso? Aí você põe o vinagre, o azeite de oliva e a cachaça. Cachaçinha? É. Deixa eu ver um negócio aqui. Hum, cheirinho bom. É da boa. Uh, me dá arrepio. Vamos lá então, gente, vamos preparar esse prato com o meu amigo Cabeção aí. Cabeção, o que você vai fazer? Música Depois de 45 minutos de emoção Deixa eu limpar você aqui, meu gaúchinho querido Você estava comendo bolacha no intervalo aí da gravação Viu? O pessoal estava comentando aqui Os cinegrafistas do Pesquiposa felizes da vida Porque você realmente pegou o melhor peixe da pescaria Tem que admitir isso É, mas quem foi que passou a vara pra você? Ninguém Ninguém Cabeça, vamos lá, deixa eu experimentar esse prato aí Eu tenho certeza que o Brasil inteiro está com fome E é isso aí Faz esse prato aí Se você for pescar em algum pesqueiro do Brasil Pegar uma carpa Faz esse prato aqui que fica bonito, fica gostoso Vem cá, deixa eu tirar daqui Posso guardar isso aqui, cabeção? Nosso fogãozão de lenha aqui Isso, vamos pôr pra cá Tudo aqui improvisado, bacana Pesquiposa é isso Olha aqui, deixa eu mostrar aqui como é que ficou isso aqui Olha Ah não Eu tenho certeza, cabeção, meu estimado amigo Que o Brasil inteiro está com uma vontade de comer isso Olha aqui Olha o cheirinho gostoso Rapaz do céu E esse aqui Puseram aqui um temperinho gostoso aqui pra gente comer Vamos ver Tempero pegou muito bem, cabeção Pegou muito bem, né Bom demais, bom demais Meu, nosso cinegrafista mandou a gente mudar de garfo aqui Pera aí, deixa eu pegar aqui pra você aqui, ó Com outro garfo Deixa eu dar um pedacinho pra você Tá acabando nosso tempo de programa Quero agradecer aí ao pessoal Que tá entrando aí no blog do Jura Muito obrigado aí pelo carinho Tem gente escrevendo pro blog do Jura, cabeção Aí, diz que eu tenho muito carinho por você E tenho mesmo Porque o cabeção é o meu grande amigo E eu fico feliz por ter esse homem aqui Que é o meu amigão Parabéns pela sua pescaria Eu quero isso Uma salva de palma Muito bem Salva de palma Todo mundo feliz com você, viu Viu, essa musiquinha de fundo aí do Rock Malvoa É, homenagem ao cabeção, é isso? Adi Homenagem ao cabeção, é isso? Muito bem Menino tá forte Por isso que pega peixe Gente, um beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Semana que vem a gente volta pescando em qualquer lugar do Brasil Já está disponível aí, ó No blog do Jura Essa receita do meu amigo cabeção Vamos fazer assim, ó Dá um beijo lá Vem pescar com o Pesca e Floraza Tchau Rock Malvoa Rock Rock Rock